E tu acha que isso aí tem a ver com moral ou com ética, pô? A falta de qual dos dois? Cara, isso aí é ética. É ética, né? Eu acho que colar na prova é mundial, pô, universal. Então é o contrário, né? Qual que é o universal? Ética? Universal é ética. É ética ou universal? Então, mas nos comentários de TikTok e os afins, tem um monte de gente falando, não, é o contrário, pô. Moral é... Vai confiar nos caras que comentam TikTok, mano? É que eu não acredito em nada universal também, na real, pô. Universal? Tipo, não acredito que mesmo a ética em si não seja universal também. É, então, mas esse conceito, ele falou que é um conceito universal, mas na real tem vários conceitos diferentes, né? É, exato. Mas ele insistiu, pô, esse é o conceito... E tu falou dos podcasts em geral que tu gostou, e dos sem groselho, tu sabe dizer qual que mais... É que é foda, a gente sabe. É, é, tipo, tem o mais engraçado, tem o mais... Pode definir categorias, então. Pô, o mais engraçado, com certeza, é o do cacá e o Kubasa. Não tem como. Foi muito engraçado. O mais... Pô, acho que o que foi mais conversa pica foi o Vitor Blazios. Porra, foi isso que eu mais encanei, mano. Porque foi massa que ele trazia o bagulho, a gente discutia, e ele discordava, daí a gente discordava, daí a gente chegava em conclusões massa, tá ligado? Lembra qual que foi um bode riso inesperado, o Augusto Bax, pô? É verdade, foi bom também. Foi um dos mais engraçados também, pô. Foi engraçado pra caralho. Mais engraçado que o Parmontes. Será que o Parmontes tá assistindo, pô? Não sei. Hoje eu encontrei um primo do Parmontes, ele foi cortar o cabelo, daí passou um bicho... Ah, eu sou primo do Parmontes. Sério? Sério? Opa, primo do Parmontes também. Gente boa, pô, gente boa. Mas, pô, eu acho que o TV... É o Augusto Bax também. Não, mas acho que o Cacaio foi mais engraçado ainda. Claro, é outra proposta, né? E o mais engrandecedor, acho que foi... O segundo do Wesley, se pá. O do... Que ele veio junto com o Andrei? Não, não, não. O segundo do Wesley sozinho. Foi agora, um dos últimos? É, um dos últimos. Acho que foi o mais... Pô, o cara sai com a mente latejando, assim, de pensar nas paradas que ele falava. É que talvez você já tava mais preparado, né? Tipo, a primeira vez que ele veio... Pô, é um neurocientista, mas... Não dá pra imaginar. Na segunda, tu já tava... É, eu tava acompanhando ele fazia uma semana no Instagram dele. Aí eu sabia um pouquinho do que ele falava. Aí é difícil o cara se preparar muito assim, né? Mas aí, na segunda ali, pô, eu... Eu só nasci no reservatório de dopamina, mas eu vejo, tipo, direto, assim, os stories dele. Eu já sabia meio que perguntar. Inclusive, faltou coisa, mano. Tinha vários assuntos que eu queria perguntar. Alguns eu tive a oportunidade de perguntar com o Twin. Alguns vou... Talvez só domingo, tá ligado? É que, cara, ali não tem muito... Tipo assim, é um universo tão vasto que tu tem que pegar uma parada e aprofundar nela inteira pra depois ter a oportunidade de outra, né? O Wesley já esteve aqui quatro vezes, então? Quatro. Com o Andrei e com o Twin, dois solo. Isso. Isso. E vai estar... A quinta, agora é domingo. Mas é foda, às vezes, que o Wesley... Mano, tipo, não é uma crítica, mas às vezes tu pergunta uma parada e como ele tem, tipo, vários assuntos que ele domina muito, ele fala de alguma coisa parecida com o que tu perguntou, mas no assunto que ele manja, entendeu? E às vezes não é exatamente aquilo que tu quer saber. Mas aí ele deu um jeito de fazer uma resposta fodida. Mas tu não acha que ele tá certo nisso? Ao invés de falar de forma vaga sobre um assunto que ele não domina, ele fala de um assunto que ele domina. É, mas eu acho que ele... É foda, mas eu acho que ele dominaria qualquer assunto, tá ligado? Porque, pô, perguntaram esses dias de sedução lá no stories dele, o bicho matou a pau, velho. Melhor do que os sedutores da internet, tá ligado? Ah, não vi isso aí. O bicho falando de relacionamento, tá ligado? É, acho que esse foi o mais engrandecedor, assim. O que mais trouxe aprendizados, pô. E tem algum que tu se arrepende, pô? Pô, tem um, tem um. Tem um? Tem uns dois, três, né? Mas eu não vou falar. Sim, sim, mas é aquele. É o que envolve... Não, não, não. Tá se passando. Comida. Isso. Tá. Quem sabe, ele sabe, hein? Cara, e tá aí, falando da faculdade, velho. O que que tu acha na tua vida que te levou a fazer engenharia civil, cara? Sendo que, porra, nitidamente, o que tu gosta de fazer é ser um host de podcast, tá ligado? Tipo, olhar pra ti e ver que tu faz isso aqui com tesão e, porra, pau no cu da civil. Cara, é basicamente o checklist básico da família, tipo, toda família tradicional tem. Ah, você tem que tentar fazer uma faculdade pública. Se não conseguir, tu vai fazer uma privada, mas tu vai fazer faculdade, tá ligado? E eu gostava, tipo, basicamente física, matemática, essas paradas. Era parada que eu curtia. Mas, mesmo assim, eu acho que eu gosto um pouco de engenharia, pra falar a real, mano. Não é algo que eu, tipo, odeio, tá ligado? Da parada do raciocínio lógico, assim, sei lá. É, também, tipo... É, então, isso é uma parada muito sinistra, porque... Eu sou outra pessoa depois que eu fiz engenharia, pô. Porque eu acho que o tanto de lógica e essas paradas que tu tem que usar meio que transformam a tua mente, tá ligado? Isso tem até a ver com o bagulho de neuroplasticidade lá que o Wesley fala. É capacidade de resolver problemas, eu acho que é o lance. É isso, capacidade de resolver problemas. Tipo, eu percebo que... Que depois da faculdade, tipo, vê um problema, pô. Eu foco, tipo, assim, ó. Solução do problema, tipo, bem metódico mesmo. Solução do problema é isso e isso. Não adianta eu ficar reclamando. Ou não adianta, sei lá, eu tentar postergar o problema que... O que importa é fazer o problema, tá ligado? Resolver o problema. Não adianta eu ficar reclamando. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.